É emocionante ver um bebê descobrindo o mundo, mas em cada canto pode haver milhões de germes esperando por ele. Você precisa do poder germicida de Pinho Sol, a limpeza mais saudável. Muitos produtos limpam, mas podem não matar germes. Pinho Sol concentrado com sua poderosa ação germicida faz mais do que limpar e perfumar. Mata milhões de germes. A saúde de sua família vale isso. Pinho Sol, a limpeza mais saudável. A construtor ou a engenheiro encanador, não gaste os tubos, pense em tigre, escolha certo sim senhor. Prefira tigre, use tigre, instale tigre, peça sempre o mais forte, seja onde você for. É qualidade desde antes do cruzado, e qualidade sempre tem muito valor. O seu trabalho fica mais valorizado, mais bem feito e acabado, acredite sim senhor. 27 de setembro, dia do encanador, homenagem da tigre. Olha as patinhas na hora de comprar. E aí 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 E aí